Entrou na loja mais um PC Game com problema de sistema operacional e hoje aqui você vai aprender a dar ordem de boot nessa placa-mãe Gigabyte modelo 78 LMT USB 3R2 já estou aqui com meu pendrive bootave na porta traseira onde você vai aprender tudo no passo a passo como é que você formata essa máquina pessoal eu tô com o sistema operacional aqui aberto se você não quiser abrir a sua máquina para ver a sua placa-mãe o modelo dela você pode vir aqui através de um comando vocês identificar as informações da sua máquina aqui ao lado de iniciar vocês vão digitar o comando de x de ag a letra de é maiúscula vou dar um contra o V que eu já copiei nesse aplicativo que vem as informações da sua máquina aqui vem as informações que é o novo modelo da placa-mãe no qual nós falamos Gigabyte 78 LMT USB 3R2 ele vem aqui ó com processador AMD FX 8300 e total de memória RAM 16 GB de memória RAM ok pessoal então vamos no passo a passo para a gente poder dar uma ordem de uma ordem de boot vamos fechar aqui isso é só para vocês identificar o modelo da sua placa-mãe eu vou reiniciar a máquina se vocês ligar a sua placa-mãe vocês podem apertar a tecla DEL vamos pressionar repetidamente a tecla DEL para a gente ter acesso ao BIOS dessa placa-mãe aqui ó no primeiro menu vocês dão ENTER aqui vocês não precisam mexer em nada dá um ESC para voltar quais setas direcionais para baixo no segundo menu vocês dão ENTER aqui vem as informações do hardware aqui no caso tá com um SSD instalado aqui nessa função aqui vocês podem descer quais setas direcionais vocês dão ENTER e você colocar aqui com todos os erros e dão ENTER um ESC para voltar no terceiro menu quais setas direcionais para baixo dão ENTER aqui nessa opção vamos descer simplesmente aqui nessa primeira ordem de boot primeira segunda terceira nessa primeira nós vamos dão ENTER e nós vamos selecionar o nosso dispositivo boot boot se você não quiser selecionar vocês muito bem vamos deixar aqui em HD normal vocês podem aplicar um F12 no decorrer do boot vamos então pressionar a tecla F10 para salvar e vamos dar o ENTER pressionando então pessoal a tecla F12 do teclado para ordem de boot Adel simplesmente foi para gente acessar o bicho para configurar se você quiser vir direto você pode simplesmente apertar a tecla F12 e se você quiser fazer alguma alteração no BIOS com as setas direcionais para baixo vamos selecionar sua opção USB HDD e vamos aplicar um ENTER e vamos aguardar que ele tá fazendo a leitura do dispositivo e essa placa mãe aqui é muito rápida ela tá com uma placa de vídeo para rodar jogos SSD para rodar jogos SSD e bastante memória o processador ajuda muito nessa causa aí vamos aguardar aqui que vai fazer a leitura do nosso pendrive bootável aqui no cantinho vocês podem analisar que fica piscando que tá fazendo a busca do dispositivo de boot isso é normal esse cabo aqui tá na frente aqui tampando a visão de vocês e ele fica assim pessoal isso não é erro não pode deixar piscando lá atrás o monitor fica piscando que tá fazendo a leitura do dispositivo e em alguns casos ele passa direto rapidamente em outros casos como esse aqui ele fica buscando o dispositivo e tá com dificuldade de fazer a leitura mas já já vocês vão ver que ele vai entrar na tela das primeiras configurações e aproveitando aí se inscreva no canal deixa o joinha se tiver gostando dos nossos vídeos dúvidas perguntas e sugestões na parte de baixo do comentário então tá aí sem nenhum corte para vocês a já buscou a inicialização da dispositivo de boot onde é que você faz total configuração e a partir daqui pessoal é só seguir o passo a passo que vocês fazem assim a instalação do sistema operacional Windows 10 um beijo